EZ token Nu Invest fala galera beleza Leonardo Paella de volta com mais um vídeo e nesse vídeo eu mostro como você pode ativar o EZ token no aplicativo da Nu Invest antes disso te convido a se inscrever no canal aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera aqui no canal já tem mais vídeos relacionados se tiver dúvidas curiosidades para novos vídeos eu vou deixar agora no card uma playlist que você pode gostar e nesse vídeo você aprende a ativar o EZ token galera é bem rápido e fácil primeira coisa é você abrir o aplicativo aqui do Nu Invest vai colocar aqui os seus dados para entrar no aplicativo é só esperar um pouco e vai clicar aqui galera essa tela para você ativar o seu EZ token só clicar aqui em ativar EZ token vai clicar aqui embaixo novamente e vai ter duas formas para você ativar o EZ token por SMS uma mensagem SMS para você ou uma chamada telefônica para mim é mais fácil uma SMS vou clicar em SMS e clicar aqui embaixo para enviar o meu código então código que chegar para você galera você vai digitar aqui em cima depois só clicar aqui embaixo para avançar se ainda não chegou o seu código você pode clicar aqui embaixo em pedir novo código e pronto galera EZ token ativado com sucesso fica alguma dúvida coloca aí embaixo nos comentários se inscreva no no canal para mais vídeos tutoriais vou ficando por aqui um grande abraço fique com Deus valeu galera